No ar o rodada NBA, a Budweiser apresenta o que rolou de melhor do jogo de ontem. Eu sou Estevam Ticone, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Saint-Ray Young e Yanis Antetokounmpo, Atlanta e Milwaukee se enfrentaram no jogo 5, com transmissão em português de Marcelo Gomes, Jota e Vavo Mantovani. O início dos Bucks foi arrasador. Com um trabalho em equipe fantástico, o time da casa disparou no placar logo de cara. Lopes estava inspirado e foi o cestinha da noite com 33 pontos. Os Hawks melhoraram e no intervalo a vantagem do time da casa era de 9 pontos. Logo depois, caiu para 7. Mas não passou disso. O show de Lopes se queiu no segundo tempo. E ele teve ajuda importante. Chris Middleton marcou 26 pontos e 13 rebotes. Olha o Middleton, tensando de contra o John Collins e agora contra o Radish. De 3! Drew Holiday, 25 pontos e 13 assistências. Drew Holiday, vem para o Flotex! E Bob Portis, com 22 pontos e 8 rebotes. Vitória tranquila dos Bucks para a alegria dos irmãos Antetokounmpo. 123 a 112. Com o resultado, Milwaukee fez 3 a 2 na série final da Conferência Leste contra o Atlanta. A próxima partida será no sábado. Se os Bucks vencerem, estarão na final contra o Phoenix Suns. Se der Atlanta, teremos o jogo 7 na próxima segunda-feira. E agora vamos curtir o top 5 com as principais jogadas da noite de ontem. Começamos com o Bob Portis. Bob Portis! Sai! Em quarto, Danilo Galinari. Vem pelo fundo, bate pelo fundo, Galinari, mesmo caindo, falta em sexta! Terceiro lugar para Brooke Lopes. Vem pelo Brooke Lopes! Sai! Psss! Em segundo, Oneka Okongo. Passa do Pat Karnaton para defender usando a tabela. Okongo! E a principal jogada da noite, de novo ele, Brooke Lopes. Fez um passe para o Brooke Lopes! Esse foi o Rodada NBA, apresentado por Budweiser. Curtiu? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e espalhe para os amigos. Até a próxima! E aí E aí Tchau, tchau.